O sábado Juiz de Fora recebe vários ex-craques do futebol brasileiro para a partida do futebol solidário. Túlio Maravilha, Marcelinho Carioca, Birubiro, Viola, Mauro Galvão, Edilson e Amaral são alguns dos ex-jogadores que estarão na cidade. O jogo está marcado para 5 da tarde no estádio municipal. Os ingressos estão sendo vendidos no calçadão da Rua Alfred, no valor de R$ 40,00. R$ 30,00 para quem levar um quilo de alimento não perecível e R$ 20,00 a meia entrada. Camisas autografadas para leilão e alimentos serão doados para a PAI e o grupo Doutores do Amor. A Liga Esportiva de Muriaé tem nova sede e novo presidente. Wilson Mauro Soares foi eleito para o triênio 2016-2018. Antônio José Moreira assume a vice-presidência. A eleição foi realizada com chapa única. A nova sede foi idealizada pelo ex-presidente José Geraldo Pimenteu Rocha em um terreno doado pela Prefeitura de Muriaé. O juiz forano João Vítor Macedo, de apenas 14 anos, foi campeão sul-americano dos Jogos Escolares na prova dos 100 metros com barreira. A competição foi realizada em Assunção, no Paraguai. O jovem atleta bateu o próprio recorde nacional, completando a prova em 13 segundos e 47 centésimos, garantindo a medalha de ouro para o Brasil. Agora é seguir firme na rotina de estudos e treinamentos.